Eles vivem a magia o tempo todo. Eu queria ensinar pra vocês um pão cigano. E aí, principalmente, eu cozinho, eu gosto de cozinhar, então eu faço com muito amor, prefiro não comprar na padaria, prefiro eu fazer. E Santa Sara sabe que quando o pão fica encroado é porque o tempo fez isso e porque tinha que ser assim, mas eu vou ensinar vocês a fazer. Mas vamos falar daquele outro assunto, João, daquela questão da psicóloga? Vamos, 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 vamos sim. O que que acontece, meus irmãos? O Fernando contou pra mim, a gente não costuma abrir um pro outro o nome das pessoas que nós atendemos, mas comentamos os casos um pedindo a opinião do outro. Então, uma questão que o Fernando comentou comigo é uma pessoa que faz um curso de umbanda sem nunca ter pisado num terreiro e vai fazer trabalho pra vida de alguém. Fernando, discorra. Não, muitos, muitos. Já, inclusive, me questionaram, é possível fazer o desenvolvimento à distância? Eu tô aqui e entidade baixa aí? Eu acho que eu já dei esse exemplo da menina, né? Incorpora pra rua, incorpora pra rua. É a mesma coisa, gente. Se na sua região você não consegue ter um acesso a um terreiro sério, daqui a pouco vai aparecer esse centro. Quando o aluno tá pronto, o mestre aparece, não é? Não queira ser mestre antes do tempo. Não é com um curso que você vai fazer. Não estou desmerecendo os cursos, eles têm muito, muito, muito conteúdo, mas tem uma coisa chamada empirismo, que é o aprendizado no dia a dia. Tem gente que não sabe essa questão do caranguejo, tem gente que não sabe qual que é uma quesila. Você sabe essa questão do abacaxi, por exemplo, que a gente fala? O abacaxi se oferece a... O abaluae. Aí, pra nós, é quesila comer o abaluae no mês de o abacaxi, no mês de o abaluae. Aí, a pessoa ouve assim, ah, abacaxi é quesila, de abaluae. Ah, então não pode colocar de jeito nenhum. Não, gente, é dele. Então, nós, uma quesila pra nós, comemos uma coisa dele. Então, a pessoa entra por aqui, sai por aqui, é isso que tá acontecendo. O que, pra uns, é muito claro, pra outros não é claro. Então, a pessoa faz o seu curso e sai sacerdote. Não é um, não é dois, não é três, não é dez, não é cem. A pessoa faz e se acha sacerdote porque recebeu um diploma, etc. Mas é a experiência que vai mostrar. Você pode aprender tudo na teoria. Mas, muitas vezes, você não sabe certas técnicas pra fazer um ebó. As pessoas estão confundindo porque a gente é do candomblé, viu, João? Nós não somos candomblé. Nós somos universalistas e sabemos que existem ebós. Hoje o ebó, a umbanda, pode pegar o candomblé, sim. A umbanda não faz bori, sim, a umbanda faz bori. A umbanda não faz matança, mas faz bori também, de uma forma mais simplificada, mas faz. Sim. Então, dentro da sua vibração. Então, quando você aprende, ali, um ano de estudo, tá olhando na sua tortila e vai fazer um trabalho pra alguém porque você acha que já tá na hora de fazer pra alguém, aí, de repente, a vida da pessoa não deu certo e a sua começa a ir pra trás. Sabe por quê? Porque você está absorvendo a energia das pessoas. E isso é um caso que, mesmo os sacerdotes antigos, têm que trabalhar o tempo todo pra poder não permitir que essa energia fique nos nossos corpos. Eu já vi muita gente ficar doente, né? De tanto que a gente trabalha, né? Eu já olhei, eu tô de óculos, eu tô com olheira, tanta gente que eu tenho de hoje. Mas de tanto que a gente trabalha, que tem hora que a gente não aguenta. Você fala assim, meu Deus, a energia é pesada. A gente atende à distância e a gente sente. Imagina fazer um trabalho com uma pessoa e você não sabe exatamente quais são os caminhos que fizeram aquela pessoa chegar naquela situação. Você assume todo o compromisso e muitas vezes você se perde. Então, aprenda, mas pratique, procure um terreiro sério. E não, já aconteceu muitas vezes da pessoa me procurar depois de ter feito um curso e falar, eu quero saber qual que é o meu orixá, porque eu não sei qual que é o meu orixá. Ou então eu quero saber qual que é o meu caboclo, quero saber qual é a minha caboclo. E aí eu vou repetir. Quando você estiver num terreiro disponível pra trabalho na espiritualidade, essas entidades vão se identificar. Muitas vezes respondemos, eu não sou super médio, mas muitas vezes respondo, a gente se sente. Especialmente os que são da nossa corrente, a gente se sente. Agora, fala meu Exu aí, eu não sei que funciona. Eu já vi várias pessoas que aprendem, mas falta bastante coisa. E aí é o tempo, é o tempo que vai ser. Tempo, vivência, pé no chão, prática, repetição. Disciplina na repetição da ritualística que deve ser mantida. Tanta coisa. Muitas vezes o erro, muitas vezes a gente aprende errando. Verdade. Né, enfim, às vezes você fez uma coisa na hora errada e você mesmo sente aquela energia mais densa. Tem hora pra fazer as coisas, tem hora pra colher as flores, tem hora pra colher as folhas, tem reza. Não é simplesmente fazer uma comida lá e tá lá. Então assim, ah, você tem um trabalho pra fazer, você precisa fazer 21 a cada vez. Deixa que eu mesmo faço. Google, baixa lá, é assim que faça, eu mesmo faço. Primeiro que vai desandar, né? Cara, já dá um trabalho, dá um trabalho pra fazer. Ah, mas você precisa aquela massa preparada, né? E assim, tem reza por trás disso, tem intenção. Tudo que você faz, você faz com intenção. Eis a magia. Mas agora eu quero falar de coisa mais feliz. A gente tá falando de coisa muito pesada, muito carregada. Vamos lá, João. Vamos sim. Antes da gente falar dessa dica que a gente vai dar hoje, que é de uma coisa boa, quem quiser jogo de búzios com o sacerdote Fernando, o WhatsApp dele vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E Fernando, o tarô também. É o tarô de Marcela que tu joga, não é, Fernando? Eu uso Marcela, mas eu uso... Eu sou de tempos em tempos, eu vou trocando. Eu tenho um que eu uso desde quando eu tinha 15 anos, eu tô com 48, né, gente? Acho que eu tô com 48, às vezes eu esqueço. Até 47, 48. Mas eu tenho... Eu uso muito Marcela porque ele é auto-explicativo, as cores são explicativas, e eu acho ele bem... É o base, né? Sim, 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 sim. E uma dica legal. Pra todos vocês que são membros do canal, eu tô colocando de presente lá pra vocês umas pequenas dicas do tarô de Marcela, num comparativo com o tarô dos orixás, tá bom? É um, digamos assim, é um básico pra que você tenha um entendimento. É. Ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês, às vezes vocês vão procurar aquela amiga sua que tá aprendendo a jogar o tarô, né, ou aquela que já diz que já sabe. Se a pessoa fizer o uso a vida inteira somente dos arcanos menores e não dos maiores, ela não sabe nem. Isso aqui, pra certas questões, eu uso os 22. Agora, quer saber jogar a carta? Tem que ser com todas as cartas. Tem que jogar os 56 e mais os 22. Porque aqui, nos menores, tem questões importantes da vida da pessoa e os ciganos leem nos menores. Sim, é por isso que eu jogo o tarô dos orixás, que só faz o comparativo com os arcanos maiores. Os arcanos menores dêem um trabalho danado pra aprender. Tem que estudar muito. Muito. Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, eu falo pra vocês sobre os ciganos, né? Qual a ideia que as pessoas têm de cigano? Normalmente é um povo estranho que rouba criancinha e come criancinha e te passa pra trás, né? Isso é muito feio. Isso é preconceito, né? Meu Deus do céu, Fernando. São pessoas que sobrevivem, tem que ser os clãs, que vivem de uma forma, o melhor tipo de governo, que é o governo anárquico. Eles têm um chefe, que é o chefe da trigo, né? Do clã, mas não tem um governante, não tem. É um povo livre e que não tem um governante, eles não se reportam a um governo. E eles vivem em comunidade, um ajuda o outro. Então, eu acho que um dos melhores tipos de governo é o anárquico, no caso deles. Não estou falando de anarquia, bagunça, não interpretem dessa forma. Mas o seguinte, de não ter que se reportar a um presidente, a um rei, a pessoas que possam se beneficiar da nossa boa vontade, porque eles estão todos envolvidos, são uma tribo unida. É como os índios, né? Tem muito a ver com os nossos queridos índios. Então, vamos lá, falando dos ciganos, eles são originários da região noroeste da Ásia, região noroeste, eles são divididos em várias tribos, a língua básica, principal deles é o romaní, são os ciganos rom, que vêm da Romênia, mas nós temos também os falon, ou calô. Nós temos várias tribos. E no Brasil nós temos muito calor justamente por causa da península ibérica, onde eles estão localizados. No Brasil nós viemos mais para os interiores, nas grandes cidades não estão, sabe por quê? Porque eles ficam ricos. No Brasil nós temos muitas comunidades de origem cigana, muitas famílias ciganas ricas, porque entraram dentro do comércio e já não precisam mais viver como nômades. Mas ainda existe, em Portugal, por exemplo, eles têm direito, eu tenho vários direitos, eu estarei lá há tanto tempo, e eu entendo perfeitamente porque eles foram perseguidos junto com os judeus durante a inquisição. Ah, você é cigano, morte. Então vamos parar para pensar, esta senhora, que eu venho aqui atrás de mim, se a passar a cálido, é a santa dos ciganos. Então eu vou contar para vocês a lenda, né, alguns de vocês vão acreditar, outros não vão acreditar, eu acredito, porque eu acredito no priorado de Sião. O que é o priorado de Sião? São os descendentes de Jesus, porque Jesus deixou uma filha. Então tem uma história assim, a décima terceira discípula, que seria Maria Magdalena, que foi de fato esposa de Jesus, teve uma filha de tês mais escura, uns dizem que foi uma menina que veio do Egito, que é a palavra Gypsy, né, tem a ver com esse gano. Uma menina que veio do Egito. Logo depois da morte de Jesus, eles pegaram algumas pessoas, perseguiram algumas pessoas. Os apóstolos desapareceram, cada um foi para o seu lado, mas José de Arimatea, Maria Madalena, Maria Jacobina e Maria, Maria Madalena, Maria Jacobina, eu sempre esqueci uma, são três Marias. Também, esqueci. E Santa Sara, Maria Salomé, foram colocados num barco para ser deixado da deriva para o mar decidir a vida deles. A menina Sara, menina nova, de Cali, por causa da tês dela, da pele escura, que tem a ver para Deus a Cali, inclusive da Índia, olha a origem, Índia, no Oeste, né, vem pra cá. E quando chegou, ela chegou num lugar chamado Samarie de la Mer, que se chama hoje na França, e ela foi acolhida pelos ciganos, e ela tinha muita intuição de tudo, ela ensinava por onde eles deveriam ir, hoje nós vamos mover nossa caravana, ela falou, não pra lá, mas pra lá, por quê? Porque ela vai ter perseguição, porque era na época justamente que a igreja católica, apostólica, romana, perseguia e matava, então ela ensinou muito, ela foi uma santa, hoje ela é até reconhecida por muitas, não sei se é igreja oficial, mas tem uma igreja lá de Samarie de la Mer, e existe peregrinação, o dia dela é do lado de Santa Rita, 22 e 23 de maio, então ela é muito, muito, muito venerada. Quando você ganha, tem uma história muito bonita, ela disse que quando ela pediu por Jesus para que Deus atuasse e salvasse, ela falou, se você nos salvar, se você salvar o meu povo, eu vou usar um véu a vida inteira, um lenço a vida inteira na cabeça, e é por isso que a gente sempre coloca um ticlo, quando recebe uma graça, coloca um ticlo, ela se agrada muito disso. Um elemento, eles viam a pura magia, é um povo especial, eles têm o dom da leitura, predestinar, eles conseguem ler nos dados, na água, na fumaça, no fogo, nas cartas, então temos muito que aprender com eles, embora eles não estejam tão disponíveis e abertos a nós, porque nós os perseguimos e temos uma visão muito preconceituosa em cima deles. Eu gostaria muito de ter sangue cigano, porque eu vivo a minha vida de uma forma cigana, tudo que eu tenho na minha vida de abundância, se eu leio ruja é porque eu leio carta, se eu leio carta é porque eu faço minha magia, e se eu faço minha magia é porque eu sigo Santa Sara. Então eu tenho essa conexão muito grande com esse povo, eles vivem a magia o tempo todo. Eu queria ensinar para vocês um pão cigano, e aí, principalmente, eu cozinho, eu gosto de cozinhar, então eu faço com muito amor, prefiro não comprar na padaria, prefiro eu fazer, e Santa Sara sabe que quando o pão fica encroado é porque o tempo fez isso e porque tinha que ser assim, mas eu vou ensinar vocês a fazer. Gente, é magia pura. Vocês têm que sempre agradecer a Deus pelo trigo, o alimento básico da sociedade, o sedental principalmente, e ele é milagroso, de um pouquinho ele se torna muito e alimenta. Eu sei que os celíacos vão dizer que faz mal, que engorda, mas na hora da fome é ele que matou a fome das pessoas. Então o trigo é sagrado, todos os grãos são sagrados. De que forma você faz um colaco, na verdade? Um pão cigano. Você vai pegar a receita que sua mãe te ensinou, porque nós temos dezenas de receitas ciganas, porque eles viveram e vivem em várias regiões do mundo. Então, se o seu vai fermento biológico, se o seu vai fermentação natural, não importa. Faça conforme você quiser. Eu sempre costumo colocar sete grãos nesse pão, misturando na hora de fazer a massa. Eu sempre faço em forma de vulcão, conforme a nossa vó fazia, coloco o ovo lá dentro e vejam bem a simbologia. É a mãe terra, é a vida. Você coloca o ovo, que é a vida, e aí você vai colocando os demais elementos sagrados. O óleo é sagrado, quer colocar manteiga, coloque. O azeite, o óleo é sagrado, o sal é sagrado, o açúcar para adoçar nossa vida. Se quiser colocar outros grãos, quer colocar, por exemplo, linhaça, ela traz vida, ela é pura, ela é benéfica ao nosso corpo. Tudo que você colocar, saiba com o que colocar. Eu faço até com uma marca de sete grãos que vende no mercado. Mas esse aqui é muito simples. Porque a magia é muito simples. Você faz amassando e pedindo tudo o que você quer. A água é importante. Ele vai chegar na hora certa, você deve sovar muitas vezes, como você ora muitas vezes, pedindo. Eu quero saúde e proteção. Eu quero paz. Eu quero transmutação do que há de negativo. eu quero amor. Eu quero docilidade das pessoas para comigo. Eu quero docilidade da minha parte. Eu quero ser simpático. Eu quero mudar. O que você vai pedindo para a sua família? Eu quero uma família unida. Você vai manipulando nessa massa. A mesma coisa que a gente faz na bruxaria. Não bata a massa. Esse costume gásnona da gente tem de jogar a massa, não agrida a massa. Faça carinho nela. Isso aqui é uma oração que você manipula. Vai para o forno. na hora certa. E vai sair do forno na hora certa, como estiver prontinho. Consiga sete paus de canela. Essa é uma simpatia minha e que eu aprendi que é muito efetiva. Sete paus de canela. Pode ser pequeno. Eu sempre guardo, inclusive, depois os paus para usar nas minhas magias. Cada sete cores de fitas que representam um arco-íris. Gente, amor, docilidade, cura, transmutação, dinheiro, paz. Você envolve essa canela com essas fitas e deixa prontinho. Do lado. Você vai pegar um pão e vai furar no meio e vai tirar todo o miolo. As pessoas que têm a tradição... É só no Brasil que eu vejo isso. De catar o pão e tirar o miolo e jogar fora, isso é um pecado enorme e traz desgraça para a vida da pessoa. Porque, afinal de contas, o pão de cada dia, né? Senhor, o pão que nós pedimos, né? Dá-me o pão de cada dia e você pega o alimento. Porque eu não gosto do miolo. O brasileiro tem essa coisa. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Joga fora. Gente, não faça isso. Recolha. Faça como os espanhóis, como os portugueses. Faça miga. Mistura aquilo com alho, cebola e fica com muito gosto de tarofa que eles fazem. Inclusive com couve e bacalhau é uma delícia. Era o pessoal de Portugal. Minha avó fazia muito isso. Se você não quer usar, o cigano mesmo tira o miolo e mistura com mel e compartilha com a sua família. É pão, é alimento, é bênção. Nesse buraquinho que vai ficar lá dentro, você vai colocar sete tipos de grãos. São sete camadas. Eu coloco grão de bico, coloco arroz. Primeiro eu coloco sal, que é o mais sagrado de todos. Sal da vida. Jesus falou, eu sei falar em árabe, mas eu sei falar nas outras. Vos sois o sal da terra. E o sal sempre foi símbolo do Império Romano de salário, de riqueza. Você coloca essas camadas de arroz, de grão de bico, de feijão, de milho, o que você tiver de grãos. E chegando ao topo, não precisa ser muita coisa. Você vai colocando duas camadas. Pode colocar açúcar para adoçar. Em cima eu coloco três frutas. Eu coloco um damasco, uma tâmara e um fruto. Não ou não tenho. Muito bem, você pode colocar um pedaço de um doce. Você pode colocar algo doce. E coloca lá em cima. Ofereça a Santa Sara. E esta é a magia. Este é o colaco, é um pão cigano. Que eu ofereço. E eu não jogo fora. Fica lá. No tempo certo, quando ele já estiver assim, dolorado. Eu dou para os passarinhos aqui. Eu moro em uma região linda. E deixo aqui nos pés de Santa Sara. Todas as vezes que a minha... Esse cheiro de pão amadeirista. Eu prefiro fazer. Comprar, tanto bem. Faça com pão no Instagram. Mas eu gosto de fazer para sentir. Foi a minha oração que eu manipulei. E eu coloco isso nos pés de Santa Sara. Todas as vezes que a minha mente visualiza aquilo, ela vai trazer o amor que eu pedi, a paz do Espírito que eu pedi, a cura que eu pedi, o dinheiro, a transmutação. E isto é magia pura. E o cigano, o tempo todo ele está fazendo magia. Ele olha para você e ele já olha o formato dos seus dentes para saber se você vai ser rico ou pobre. Eles têm uma forma de ler, só que eu vou ler pela forma do rosto. Eles pegam na tua mão e já vai fazendo a leitura. Sabem ganhar dinheiro também, porque sabem que o jogo, o balalho normal, ele foi deixado para o mundo como vício, sim. Mas também como um oráculo. Então eles sabem muito bem. Vamos puxar uma carta, gente. Vamos puxar uma carta para o Covid? Três cartas. Vamos puxar três cartas dos arcanos menores do Covid no Brasil. Agora é assim, para ele chegar de perto e para ele chegar de longe. Sete de espadas ainda significa as controvérsias, significa as dificuldades, significa a concorrência. A rainha de copas, a própria mãe terra e a própria medicina estão se compadecendo de nós com tantas adversidades, entendendo todos esses momentos. E o rei de copas. Então é assim, existe uma divindade masculina, uma divindade feminina, que é o céu e a terra. É o pai e a mãe. É a mãe terra e o pai céu. Cheios de amor vão proporcionar a cura para essas adversidades que nós estamos vivendo hoje. Então assim, isso vem. Você entendeu? Através das cartas você enxerga tudo. Quer fazer uma pergunta, João? Hum... Que pergunta que a gente pode aproveitar nesse momento? Hum... Já que você deu a brecha, vamos fazer o seguinte. Faz uma pergunta bem genérica sobre o momento político que a gente está vivendo. Como é que vai ser superado esse momento político? Eu já falei no começo do ano que a gente não ia ficar, que o presidente não ia sair. Ninguém vai tirar o presidente desse ano, pelo menos. Eles estão querendo sair, mas sim. Saia, mas... Tem muita coisa, né? Momento político no Brasil. Vamos ver se bate aí com o que eu vejo aqui, mas... Três cartas dos arcanos menores. Vamos puxar três cartas dos arcanos maiores. Vou fazer a comparação. A carta do dois de copas junto com a estrela. Fala assim... O dois é sempre uma carta de iniciativa, de equilíbrio. O que nos une é aquilo que nos separa hoje. Então nós estamos vendo... Metade das pessoas pensam de uma forma, metade, ou até mais, pensam de outra forma. Mas a carta da estrela é a carta da esperança. Então ela fala assim... Aquilo que divide, o que está separando vocês, usem como algo para unir. É o trabalho, as de paus, que vai fazer a mudança e a finalização do processo que nós estamos tendo hoje. Essa situação... A única coisa que vai fazer a gente sair desse buraco é o trabalho. com força e o trabalho individual de cada um. Eu me lembrei agora que uma vez o presidente Kennedy falou assim... Não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você, mas o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Então eu digo agora... Carta do trabalho. O que é que você pode fazer pelo Brasil? Você vai ter que fazer por você e pelo Brasil para enxergar as coisas que estão acontecendo. A carta do juízo final, vem coisa por aí. Vem sugeraiada por aí, sim. Mas mostra sempre três de paus. Ele fala assim... Enfrentem... Enfrentem as adversidades. Paus sempre significa trabalho. E a única coisa que vai fazer com que a gente melhore ou saia dos banjos que a gente mesmo significa que o Brasil não se importa com o Brasil. Essa é a grande tristeza. Nós deixamos de cuidar da nossa mãe assim que nós esquecemos do nosso pai. Essa é a simbologia da carta. João, o que você vê na sua leitura? Olha, Fernando, eu vejo que a questão de separatismo entre pessoas com opiniões fechadas, muito fechadas, seja de direita ou de esquerda, ainda vão, digamos assim, precisar de um bom tempo para entender que não se tem que discutir direita e esquerda, mas sim discutir política para que aí sim comece um processo de melhoria. E, infelizmente, o que bateu ainda é que ainda vai ser, digamos assim, descoberto. É... Algumas sujeiras que ainda estão implícitas, mas que vão ser mostradas. E isso... Essa sujeira vindo a toda pode ser que comece esse processo de entendimento até em umas cabeças mais fechadas. Sim, sim. É a minha... As últimas vezes que eu fiz essa pergunta foi mais ou menos essa a resposta. Agora eu estou curioso. A grande questão é tempo, né? Minha santa saracalha, o Brasil tem jeito? Força, minha gente. Força. A carta da força é uma carta muito de entender o dia a dia, de olhar para frente, de dominar esse leão. Então, esse leão somos nós mesmos, né? Sim. Porque, às vezes, a gente vota para ver o nosso benefício e o que eu vou ganhar com isso. Mas, é com força que a gente vai chegar lá. Ainda vai entrar um presidente desse país, não é hoje, não é amanhã, que vai amar este país e que vai priorizar o trabalho. Hoje nós estamos passando por uma fase que tem que cortar tudo. A carta da morte, ela corta a cabeça de reis, de rainhas, de filhos, de pais, de tudo para poder arar essa terra e ter os ventos da bonança vindo em nosso benefício e os campos do porvir sendo alimentados e arados. Essa terra tem futuro, mas as pessoas tem que... aquilo que nos separa tem que ser aquilo que vai nos humilhar depois. É através do trabalho, encontrar de que forma nós podemos ser mais fortes do que essa corrupção que está no nosso DNA, infelizmente. E, para vocês, meus irmãos, uma coisa interessante, a referência da carta 12, a força, no Tarot dos Orixás, é a lâmina de Obá. Senhora da força, da fartura, da prosperidade, do conhecimento, do foco, da concentração. Então, muitas das vezes, quando nós estamos indispostos, muitas das vezes, quando nós estamos sem vontade de fazer alguma coisa e aparece a carta... A carta não, perdão, a lâmina força ou a lâmina Obá, como no jogo do Tarot dos Orixás, é necessário ação. É necessário ações para que você não fique estagnado e, sim, comece a gerar o movimento necessário para a superação, seja da sua questão ou para auxiliar na superação da questão da vida de alguém ou da do seu país. Muitas das vezes, o bem que fazemos para a nossa vida se expande. Então, não adianta ficar parado, não adianta ficar estagnado. Eu acho que, devido a nossa colonização, nós deixamos de ser criativos. E o brasileiro não tem medo de trabalhar. Em sua maioria, nós somos um povo trabalhador. Mas é um povo que também se deixa explorar. Eu vou dar um exemplo básico dos Estados Unidos. Já conheci motoristas de Uber, que são diretores de empresa. Mas, como chega às 5 horas da tarde e o jantar vai sair às 8, ele pega o carro dele e faz Uber durante 3 horas. O que custa ganhar uns 20 dólares por hora? Entendeu? É a mesma coisa. Aqui, quando nós conseguimos alguma coisa a mais, a gente já pisa no próximo. Então, assim, a única coisa que vai nos salvar é trabalho, trabalho, trabalho. E ter justamente a visão que Santa Sara tinha das coisas. Se eu não posso ir por esse caminho, eu vou por aquele. Se você me der um limão, eu vou fazer uma limonada. É o plano A, o plano B, o plano C, mas não se deprimir com as situações. E sim, ver de que forma você pode trabalhar melhor para poder trazer o seu aumento, sua riqueza, sua abundância. Porque a abundância não é só dinheiro, não. O dinheiro é uma consequência, uma energia. As pessoas que seguram demais essa energia de dinheiro são aquelas que não têm. Ou, se tem o dinheiro, o coração ainda é fechado. Então, assim, é só uma energia. Santa Sara era estrategista. Seja mais estrategista, sem imitar o seu vizinho. Eu tive uma pessoa recente, que já teve vários problemas na sua vida. Mais de 40 anos, inclusive. Ele chegou para mim e falou assim, Fernando, eu quero saber... Ele viu o tamanho da minha lista de pessoas que eu atendo ao longo do dia. Sabe quanto que eu copo para atender. E ele fez a conta. Ele falou assim, Fernando, eu quero ser rico. Como se eu fosse. Porque eu estou vendo que eu não faço nada, eu não tenho dinheiro e eu quero ler carta. Como faz para ler carta? Tem que ter a checa. Tem que estudar. Tem que gostar. Tem que amar. Ele não sabe acender uma vela. Não sabe... Não é não sabe porque não ensinaram. Não sabe porque não foram atrás. Então, se hoje o rio da minha vida é fazer isso aqui com vocês, eu admiro aquele que é médico, aquele que é verdureiro, aquele que faz melhor tudo o que faz. Mas a pior coisa que existe nesse mundo é a inveja. Você vê a pessoa fazendo aquilo e eu quero fazer igual. Tem uma cidade no Nordeste que eu fui muitas vezes que tinha tanta farmácia, mas tanta farmácia em cada esquina, simplesmente porque aquele teve lucro, então eu botei também. Gente, criem, criem. Daí vocês vão criar o trabalho. É sair dessa visão assim, ó. E eu vou fazer diferente. Sabe pequenas empresas, grandes negócios? A empresa está aqui na cabeça. Mas é isso a estratégia de Santa Sara. Eu sem Santa Sara e São Miguel não sou nada. Por falar em quem quiser cultuar os ciganos, gente, sempre tenha um cigano e uma cigana de estimação. Eu tenho dois. Eu vou estar guardadinho para me chamar de forma até agora, mas eu não deixo de oferecer. Você oferece uma maçã e uma beira para o macho e para a fêmea. Você sempre tem que ter água, porque a água é a fonte da vida. Todos os dias eu troco a água de Santa Sara. Elementos coloridos para poder trabalhar em todas essas matizes e curar as pessoas de flores. Ah, eu não posso comprar uma rosa. Filha, vai lá fora e pega uma rosa. Minha casa é cheia. Nós não mato, gente. Eu adoro aquela rosa. Se pode São João, nessa época, laranja, cor de cigano, cor de vida, cor de energia. Sempre coloca uma flor. Pode ser uma flor do mato mesmo. Pode ser. Coloque a sua boa vontade, mas não deixe faltar. Cada vez que a sua mente enxergar, isso é fogo. O elemento terra. Eu estou com incenso aceso agora, porque eu estou bem nítido. Mas você vai ver que a magia está aqui. Eu não consigo dar a volta na casa se eu não passar aqui e fazer minha primeira oração de manhã e agradecer por tudo que eu vou passar. E muitas vezes aquilo que eu vou passar é uma insônia de na madrugada. Tanta gente que fica pensando, como que eu posso ajudar fulano? Tem gente que me procura pedindo oração e você também, João. Eu falo, eu vou fazer a oração na madrugada para você e eu, de fato, faço. João, deixa contigo a palavra. Eu acho que a gente já falou bastante hoje. Foi um programa bem esclarecedor. Eu gosto muito de ter essas conversas com você aqui, que às vezes são pontos de vista diferentes, são formas de trabalhar diferentes, mas que são agregadoras. E na maioria dos casos a gente até concorda com muita coisa. Complementares, mas são complementares. Sim, sim, sim. Eu acho bacana trazer essas informações porque, Fernando, a maioria das pessoas que eu vejo aqui, elas deixam de fazer o melhor para a sua vida por medo de errar. Sim, esse que é o grande problema. É não fazer o que Santa Sara fazia. Eu vou investir. Vamos, meu povo. A gente vai conseguir. É isso que precisa. A pessoa precisa ter coragem com um limão se faz uma limonada. É a força. É aí que vem a carta da força e aí o trabalho, né? Não ter medo de errar. E você cria forças onde não tem e acontece. Simplesmente acontece. E aí a gente se torna abundante. E abundância não é dinheiro. Abundância é saúde. Abundância é alegria. Abundância é comida. Abundância são os amigos. Abundância são os agradecimentos que a gente recebe de vocês todos os dias. Abundância é isso. Abundância é alguém chegar para mim e falar, faça uma oração por mim, por favor. Eu falo, faça. Isso é abundância. É a confiabilidade que a gente transmite. Graças a Deus por isso. E uma outra colocação que eu acho bem agregadora para vocês. A gente tem muitos anos nessa caminhada. Só abertamente para vocês aqui já são muitos anos. Fora os anos que não foram abertos. Então a gente estudou bastante. A gente corta um dobrado que muitas das vezes vocês não sabem para tentar fazer o melhor aqui para vocês. Façam por vocês também. Tentem pegar... Não é que sejamos exemplos. Ninguém é santo nessa terra, mas a gente está se esforçando para fazer o melhor. Façam vocês também o melhor por vocês. Comecem a colocar a mão na massa. Faça o seu pão. Faça a sua oração. Para você ver as coisas começarem a mudar na sua vida. Porque se você não fizer, você está dizendo, eu estou bem do jeito que eu estou, não preciso melhorar. Se você está muito bem, lamento lhe informar. Sempre, se uma coisa está muito boa, ela pode ser melhorada. Isso mesmo. Bom, falamos bastante hoje. Fernando, dá tchau para os nossos irmãos. E eu deixo vocês hoje, como eu falei, com o Fernando para encerrar o vídeo. Muita paz, muito axé. Fernando, com você. Gente, todos façam o seu pão de cada dia. Façam. Se não for dessa forma, façam aqui. Trabalhem bastante. Estratégia de vida, objetivo. Ah, eu não tenho nada. Com pão, água e óleo. Não. Com trigo, água e óleo. Eu faço um pão. Eu faço. Vocês vão encontrar alguma forma de sair das dificuldades. E vocês ainda vão falar assim, nossa, ele estava certo. Então assim, acreditem. Acreditem em vocês. E acima de tudo, acreditem no Deus que está aqui dentro. Não fica preocupado com aquele Jeová que está lá no fim do universo. Talvez nem lembre que você existe. Está aqui dentro. Esse Espírito Santo, esses cristespos que eles falam tanto. Acredite e você vai ver que ele vai atuar em vocês. Gente, namastê. A benção a todos vocês. Muita sorte. Nesse mês difícil, faça dele um mês cheio de mel para vocês. Vai ser uma alegria. Um abraço. Um beijo. Namastê. Tchau. Tchau.